E olha, já tem aonde você deixar o copo de cerveja e a cerveja, hein, Maru? Já tá estimulando a gente beber, depois não quer a gente beber. Motivos para você ter uma Fiat Strada 2022 Cabine Simples. Começando, lógico, com o seu visual. Lembra um pouco a touro, bem de longe, assim, logicamente, porque a touro é bem mais encorpada, mas com o visual bem bonito em comparação do que era antigamente, né, mudou bastante. Essa aqui é a bezerrinha, então, Maru? É, tipo isso. Mas então o design é bonito. Outra coisa boa também é esse motor 1.3. Ele não tem um desempenho ótimo, assim, de falar, oh, velocidade da luz, mas ele é muito robusto e também é uma economia muito boa. Dizem aí que vai fazer uns 14 até 15 faz, então é um motorzinho muito bom. E outra coisa também, a peça é barata pelo porte do carro, né, pelo valor que ele custa, a peça é barata, a manutenção é simples de se fazer. O brasileiro gosta bastante, Maru. Exatamente. Bom, aqui na parte de dentro, eu já vou falar pra vocês, que é bem confortável. Lógico, a gente rodando, ela tá parada, mas rodando com ela no dia a dia, ela vai entregar um conforto muito bom pra você, uma ótima visibilidade aqui na parte de dentro. A posição de dirigir é até boa, o problema é só esse banco aqui, que às vezes ele não vai mais pra baixo, às vezes não, ele não vai mais pra baixo, tipo assim, ele tá no máximo pra baixo, só que ele não vai mais que isso, mas mesmo assim ele fica alto ainda. Então, dependendo do tamanho da pessoa, talvez pegue um pouquinho a cabeça. A parte de fronteiramento também não dá pra reclamar, né, Miguel? Rapaz, conta com esse multimídia aí, pega tudo, mano. Esse é o espelhamento de celular, o volante multifuncional, tem câmera de ré, somzinho já original de fábrica. Então, multimídia aí, ó, top, hein, Maru? O câmbio dessa estrada também, pra mim, não deixa a desejar, tem bons engates, o espaço interno aqui dentro, cabine simples, mas mesmo assim, se eu colocar o banco ali no final encostado ali na lata, eu não consigo chegar o meu pé lá na embreagem, entendeu? No final, logicamente, eu tenho 1,76 de altura. A direção é elétrica, é bem leve e quando vai pra rodovia, começa a ter uma velocidade a mais, ela vai ficando um pouquinho mais firme, né, Miguel? Isso, ela endurece um pouquinho mais pra você ter uma estabilidade muito boa, que é, essa aqui entrega uma estabilidade sensacional, né, Maru? Não dá pra reclamar disso daí. O que mais que a gente vai falar? A dor da sua caçamba? É, pra finalizar. Isso, 1.354 quilos. Litros. E a carga útil dela, que eu achei que podia ser um pouquinho maior, 720 quilos. Mas, ó, cabe bastante coisa ali. Tem a iluminação aqui na lateral também, né, Maru? Muito boa. E, ó, já tem onde você deixar o copo de cerveja e a cerveja, hein, Maru? Já tá estimulando a gente beber e depois ele não quer que a gente bebe. O que mais que é bom aqui? Pera aí, que é a sua revenda, Maru, não falou. A revenda dela é boa? Pós-venda? Será que é bom? Ah, sei lá, né? Acho que vende bastante. Fiat Strada é a maior vendida do Brasil, a picape mais vendida do Brasil, Maru. O freio também é bom, você falou que é bom? Não, ficou faltando o freio. O freio realmente, cara, você pisou só o relô, ele já... É, será que é a freio abessa? Sim, logicamente. O FBS que travou tudo. É muito bom, a gente falou que o consumo, ela tem um custo-benefício, é ótimo. É uma picape aí, ó, que com certeza vale muito a pena, que ela está no mercado disponível. Essa daqui está por R$ 95.000,00 em 2022. Com certeza, está com R$ 14.000,00 apenas, hein, Maru? Zero, zero, zero. Vale muito a pena o investimento, R$ 95.000,00. Entre em contato com nós. É isso aí. Então, tá aí os motivos. Para você que gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.